Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA San Andreas, continuando rumo ao 100% Desta vez para fazer os eventos de estádio, que são 1 aqui em San Fierro, 1 em Los Santos e 2 em Las Venturas Eu vou estar começando aqui em San Fierro, os estádios são marcados por esse troféuzinho aqui, o ícone dele no radar Aqui no mapa, esse fica aqui na sua localização, é só chegar aqui nessa marca vermelha para estar iniciando o evento O que é isso? Vamos lá, o objetivo do evento é bem simples, você tem que coletar os checkpoints até atingir acumulado em 1 minuto Claro que os adversários vão te atrapalhar, por isso é bom andar aqui por fora, bem longe deles Se você estiver do outro lado e tiver um checkpoint lá, é melhor deixar eles pegar para que o outro possa aparecer mais perto de você Mas basicamente não é tão difícil, eles vão tentar não parar também, porque eles vão tentar acertar teu carro Vão te destruir Se destruir vai fracassar É só acumular 1 minuto para consertar o carro aqui Esses marcadores, é só pegando o checkplastic point, estou quase conseguindo Ninguém pegou aquele ali Parece que eu peguei Só pegar aquele lá, acho que ninguém vai conseguir Olha lá, o cara pegou, podia ter deixado Quando eu estou muito longe Mais um, vai dar certo Objetivo atingido 1 minuto Além de contar com requisito para 100% Também tem uma recompensa A recompensa que é um veículo que vai ficar aqui na parte de fora do estádio Mas exatamente nessa parte, esse veículo, o carro que a gente usou na missão Vai ficar sempre disponível aqui, nessa parte do estádio Então a gente pode pegar aqui Aqui em Sanfiero e em Los Santos são um evento só Toda hora que você for no estádio vai ser o mesmo evento Só em Las Venturas que vão ser dois eventos em dias diferentes Cada dia é um evento Vamos então lá para Los Santos para estar fazendo mais um evento de estádio Estamos aqui em Los Santos, nessa localização aqui O ícone do troféu do mapa Vamos estar fazendo então o evento de Los Santos Vai iniciar só chegar aí na Pela marca vermelha Então esse evento de Los Santos consiste em Vencer essa corrida contra outros sete competidores Com no total seis voltas O objetivo é chegar em primeiro Isso aqui não é tão difícil, dá até para brincar, fazer eles rodar Só não deixar eles destruir teu carro Só manter uma distância deles aqui Eles vão querer te atrapalhar Mas é bem tranquilo, dá para fazer eles rodar aqui Uma zoadinha, fica bem longe Acho que dá para consertar o veículo também em algum local Mas é só ultrapassar eles aqui Ficar em primeiro e completar o percurso Basicamente isso É só ultrapassar eles aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os checkpoints verdes valem 1 ponto, os amarelos valem 2 pontos e os vermelhos valem 3 pontos. Vou ter que coletar o máximo possível para conseguir, mas o mínimo necessário para estar completando o evento são 26 pontos. Então já vou pegando os checkpoints logo de cara, os que estão mais fáceis mesmo para tentar acumular o maior número de pontos possível. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tempo escotado eu consegui um pouco mais de 30 pontos, o necessário era 26. Evento concluído. Então pra eu tá fazendo outro evento Eu tenho que retornar no caso Outro dia no jogo, no caso é meio dia agora Eu tenho que salvar o jogo Até chegar em outro dia pra tá fazendo um evento Diferente desse Já salvei o game, já são Três e pouco da madrugada De outro dia A gente tá fazendo aqui então Outro evento O evento dessa vez é uma corrida De motos Contra mais sete oponentes Mesmo esquema de carro, tem que tomar cuidado Aqui no comecinho Pra não me atrapalhar Tem até uma bugada ali Os caras tentam me atrapalhar no começo Mas é só subir a ponta e terminar O percurso em primeiro lugar pra finalizar O evento, sendo esse o último Evento dos estádios E terá feito uma porcentagem de progresso Do game para o 100% Não é muita coisa, mas É obrigatório Se você deseja fazer o 100% Aqui da campanha do GTA San Andreas É só tomar cuidado pra não se perder nesse percurso Tem uma parte ali que Cruza, você acaba pegando o percurso errado Você vai fazer o caminho errado e Vai ficar pra trás, os caras também atrapalham Mas é isso Dá pra se recuperar, passar os caras Tem volta suficiente A inteligência artificial não é tão boa assim É só completar o percurso mesmo em primeiro Não é muito mais Tchau, tchau. 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 Tchau.